A gente muda de assunto agora para falar, gente, que a partir de hoje, segunda-feira, o comércio de Três Lagoas fica aberto até mais tarde, tá? Vai ficar aberto até as nove da noite. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. O comércio de Três Lagoas ficará aberto até mais tarde a partir desta segunda-feira. A jornada especial é para atrair mais clientes nas compras de presentes e comemorações de Natal e Ano Novo. Nas ruas do centro de Três Lagoas, já é possível notar o aumento de pessoas que aproveitam o décimo terceiro e vão às compras de final de ano. Natal e Ano Novo são as duas melhores datas onde as vendas aquecem a economia local. Essa movimentação intensa durante esse período faz com que o comércio adote um horário especial. Nesta segunda-feira, as lojas do centro ficará aberto até as 21 horas, como explica Suede Silva Torres, presidente do Sindicato do Comércio Varejista. Nós começaremos o trabalho noturno no dia 11 de dezembro, nós iremos até as 9 horas da noite e depois no dia 18 até as 22. Aí os horários seguem normais, os outros dias, na véspera de Natal, dia 24, domingo, das 9 às 14 horas. E no dia 26 nós começamos a trabalhar às 12 horas também, como é de praxe. Do dia 11 até o dia 15 de dezembro, as lojas ficam abertas até as 21 horas. No sábado, dia 16 de dezembro, o comércio fica aberto até as 17 horas. No domingo, dia 17 de dezembro, os comerciantes abrem suas lojas conforme acordo excepcional. Semana que antecede o Natal, do dia 18 ao dia 22 de dezembro, as lojas ficam abertas até 22 horas. No sábado, dia 23 de dezembro, as lojas funcionam das 8 horas às 17 horas. No dia 24, véspera de Natal, o comércio atende sua clientela até as 14 horas. Na segunda-feira de Natal, as lojas permanecem fechadas. Você vê que o Natal é a data que mais se vende e as comemorações são muito mais intensas também. E nós temos a projeção esse ano de uma movimentação bem grande e nós esperamos que todo o comércio de Tras Lagoas, desde uma borracharia, venda de pneus, enfim, todo o comércio de Tras Lagoas se beneficie com esse final de ano, porque nós precisamos realmente retomar a nossa atividade como um todo. É a melhor época do ano para o comércio. Inclusive, a expectativa para as festividades de fim de ano é de movimentar mais de 45 milhões de reais. O horário especial continua na semana que antecede a véspera do ano novo. Depois do feriado de Natal, as lojas reabrem no dia 26 de dezembro, ao meio-dia, e funcionam até as 18 horas. Do dia 27 a 29 de dezembro, sexta-feira, o comércio tem seu funcionamento normal. No sábado, dia 30 de dezembro, as lojas abrem às 8 horas da manhã e ficam abertas até às 14. Já no domingo, dia 31 de dezembro, as lojas abrem conforme o acordo excepcional. Na terça-feira, 1º de janeiro de 2024, o comércio ficará fechado. Voltando às suas atividades na terça-feira, dia 2 de janeiro, ao meio-dia. Os comerciantes estão animados com este final de ano. 13º sendo pago aos trabalhadores, a cidade está decorada e iluminada, e com isso, mais gente nas ruas gastando. Então, nós esperamos que, a partir de hoje e amanhã, os terça-feira já podem, à noite, visitar o centro da cidade, ver a iluminação, as vitrines, e começar a escolher os presentes, porque este ano a pesquisa promete uma grande movimentação financeira no comércio de Terça-feira. E aí